Se você vier, pro que der e vier, Comigo Eu lhe prometo só, Se hoje o sol sair, Ou a chuva, Se a chuva cair, E se você vier, Até onde a gente chegar, Numa praça na beira do mar, Num pedaço de qualquer lugar, Nesse dia branco, Se branco ele for, Esse tanto, esse canto de amor, Se você quiser e vier, Pro que der e vier, Comigo Se você vier, Pro que der e vier, Comigo Eu lhe prometo só, Se hoje o sol sair, Ou a chuva, Se a chuva cair, Se você vier, Até onde a gente chegar, Numa praça na beira do mar, Num pedaço de qualquer lugar, Que nesse dia branco, Se branco ele for, Esse canto, Esse tão grande amor, Grande amor, Se você quiser e vier, Pro que der e vier, Comigo 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 Comigo